Eu sempre fui fascinada com a ideia de como as pessoas constroem a aparência delas. Isso sempre foi o que me fascinou. A ideia do que faz a gente achar uma coisa bonita. Então isso pra mim foi muito fundamental. Então fazer ciências sociais fez muito sentido mesmo, por conta disso. Porque eu me encontrei ali. E deu certo. E sempre moda como objeto de estudo. Sempre. O meu doutorado foi sobre a coleção Ródia do MASP. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás teve uma exposição. Alguns anos atrás teve uma exposição no MASP de vestuário, que é a coleção Ródia. Aquela exposição foi baseada no meu doutorado. É óbvio que minha mãe sempre gostou muito de mim, que ela queria o meu melhor. Mas ela pedia por A mais B pra eu deslargar a faculdade e voltar pra casa dela. Porque ela não queria que eu fizesse faculdade fora. Eu era uma menina mais nova e saí de casa. E ela falou, não, mas eu não quero. Então acho que isso é coragem. São pequenas decisões do seu dia a dia que requerem. E a gente falou assim, olha, agora eu assumi que eu vou fazer isso. Então se é pra alguma coisa que as pessoas lembrarem de mim, é que não tenha medo de ser corajoso, sabe? De arriscar. Aí eu montei essa empresa. A empresa se chama Tendere. Eu nem falei o nome da empresa, né? É uma empresa que começa com pesquisa de tendências. E aí a gente percebeu que havia um buraco, na verdade, de pesquisa qualitativa no mercado. Porque as quantias, a gente tem muita gente muito boa que já faz. Mas as qualis, são poucas pessoas que fazem quali boa, né? Aí a gente pegou e além dessa pesquisa de tendências, a gente começou a perceber que a qualitativa, e a qualitativa de vários tipos. Desde teste de produto, até entender o mercado, fazer mapeamento de mercado, ver se o que você tá achando que é uma grande ideia, se ela é realmente uma grande ideia, né? Então a gente testa as ideias, né? Qual o formato que as pessoas querem que aquilo seja entregue de fato. Então, e isso passa pelo universo da moda muito forte, assim. Porque a moda, ela meio que baliza muitos produtos. Dá a impressão que não, mas muitos produtos são balizados pelo que acontece na moda. O Brasil produz no Brasil inteiro, literalmente. Tirando a região norte, que é um pouco menos industrializada em relação à moda, a gente tem a PL, que é polos, né? Arranjos produtivos locais, no país inteiro. Então a gente tem, assim, tipo, tudo pra construir a aparência da pessoa em escala industrial, de ponta a ponta no país, entendeu? Isso não existe paralelo. Nem os Estados Unidos conseguem ter tanta produção interna quanto o Brasil e com tanta excelência quanto no Brasil, entendeu? Então não tem porquê a gente... Aí a gente tem a faca e o queijo, não, você precisa ter técnica pra ser criativo. Voltando à sua questão da criatividade, você precisa ter técnica. O Brasil tem técnica. O que basta pra ser criativo? Coragem. A hora que o Brasil parar de querer fazer inverno e assumir que a gente é um lugar tropical, um lugar de verão, ninguém segura, entendeu? Essa que é a verdade, assim. Fazer uma semana de moda de verão, de alto verão, sabe? É isso que a gente sabe fazer. Quando a gente... Eu lembro até hoje, assim, quando eu tava uma vez em Portugal, meu marido é português, ele tava em Portugal, e aí uma menina passou, assim, né? Isso aconteceu duas vezes, isso em Portugal e em Santiago aconteceu isso, em Santiago, no Chile. Passou uma menina, assim, de shortinho, com uma camisa, biquíni e chinelo. Numa elegância, eu falei, é brasileira, é brasileira, assim. Aí não deu outra, sabe? A menina virou pra falar, assim, você tá vendo? É brasileira. Quem que tá chique na praia? Gente, é só a gente que é chique na praia, entendeu? Não tem lugar que as pessoas são chiques na praia. Só no Brasil que as pessoas conseguem ser chiques na praia. Isso é muito legal. E a gente não tem orgulho, a gente nem fala disso. A gente tem que largar um pouco esse vira-lata, deixar de ser vira-lata, porque a gente não é vira-lata, não. A gente é... A gente é mestiço, diferente. A gente é outra coisa, né? A gente é uma terceira, quarta coisa, a gente não precisa se definir pelo que veio antes. Acho que é meio isso, assim. A gente é uma terceira, né?